Fala galera, Cineplus na área, dessa vez para falar sobre o revival de Saved by the Bell, uma galera do barulho, quem cresceu nos anos 90 vai lembrar aquela serie que passava tarde no SBT? Então, rolou um revival, chegou aqui pelo HBO Max, eu vou falar sobre esta primeira temporada, só que a gente já sabe, não é inscrito no canal? Se inscreva, ativa o sininho e deixa o teu joinha, lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal, falou. Então, a galera que cresceu nos anos 90 vai lembrar do elenco encabeçado pelo Mark Paul Gosselaar e a Tiffany Thyssen, que faziam o Zack Morris e a Kelly, a seriezinha, lá nos anos 90. Então, resolvendo dar uma sequência a esta série, que trata do que? Elas passam justamente esse período de 30 anos, do término da série para os dias de hoje, onde o personagem do Paul, que é o Zack, ele se torna governador da Califórnia, ele acaba fazendo uma confusão no governo dele, que ele fecha umas escolas públicas, e acaba enviando os alunos para escolas com, vamos dizer assim, com o melhor desempenho, que, claro, você vai ver a Bayside, Haskell novamente, sendo o palco desta série. Para a galera dos anos 90 que fala, poxa, estão trazendo de volta, vai ser uma porcaria, vai ter lacração, já começo dizendo o seguinte, parte do elenco da série original retornou. Como eu citei, o Paul retornou como o Zack Morris, a Tiffany como a Kelly, você tem o Max, lembra o Max lá da lanchonete, com a lanchonete anos 90? Cara, continua o visual da lanchonete, aquele visual está muito bacana, parece que mudou muito pouco. E o Max, você sabe que é interpretado pelo Ed Alonso, tá? Você tem também Elizabeth Berkley, retornando como Jesse, com um papel bem bacana ali também. E o Mário Lopes, que é o Slater, lembra do Slater? Então, tem várias, tem várias, não posso dizer várias, mas tem umas participações ali bacanas da galera da antiga ainda, tá? Você vai ver, são bem poucas, mas este elenco da série original que eu citei está na temporada completa, tá? O arco da primeira temporada, você vai ver essa galera todinha ali, claro, se misturando a personagens novos. Você vai ter a Rakesh Valeskis, tá? A Josie Tutá, Mitchell Hugg, que tem um papel legal, o Belmond Cameli, Joe Mitchell Huggies, Dexter Darden e Alicia Pacoalpena, tá? Essa é a galerinha nova que está chegando para se misturar com essa galera da antiga e dar um negócio bem legal. Eu curti pra cacete. E agora, como eu comentei, do elenco que você tem essa galera da antiga com uma galera nova, vamos falar sobre a lacração. Bicho, esta série não tem. Uma coisa que me chamou muito a atenção. Essas séries, vamos chamar de séries teen, né? Que a gente tem visto nos últimos anos, tem muita lacração, tem muita bandeira e acaba se tornando um negócio chato, tá? Você vê aí, em até certas plataformas de streaming, sendo criticado porque, porra, todas as suas séries para adolescentes, cara, tem que, sabe, desviar o foco, tem que dar aquela lacrada. E a galera, muita gente não gosta. Por isso a gente vê as reclamações e as críticas. E esta série, eu vou falar pra vocês. Eu sou um dos que reclamam sobre essa lacração toda, né? E esta série, eu vou falar. Ela veio para agradar os fãs antigos e a galera nova. Você vai falar, poxa, mas não tem lacração cara? Aquele negócio. Se passaram 30 anos, a série deu uma atualizada, não tinha como ficar parada um tempo. Tá? Tirando a lanchonete lá com o visual dos anos 90 na Versailles, não tinha como ficar parada um tempo. Você tem lá um personagem que é trans, tá? Cara, mas só isso. Não levanta bandeira, não tem drama, não tem briguinha, não tem palhaçada. Cara, passa assim. Sabe quando você toca no assunto atual, mas de maneira sutil? Sabe? Comentou, pum, foi. Isso não é o foco da série, nunca foi. É uma série de comédia, tá? Tem aqueles momentos pra você pensar, não é pra pensar no sentido da vida. Mas tem, toque em coisinhas assim, mais séries, o mínimo, tá? Mas no final, acaba sendo uma série de comédia bem bacana. Você vai ver o filho do Zach Morris, tá? Frequentando a Bayside, se reunindo com uma galera nova, que está vindo, como eu disse, das escolas públicas, né? Chegando na Bayside pra ter um desempenho melhor nos estudos. Que bicho, é só confusão, é comédia, é um negócio bem legal. Eu curti, segunda temporada já foi confirmada, tá? Tá chegando aí em breve. Assim que a gente tiver data, eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Mas eu curti bem. E vou dizer, a dublagem está muito bacana. Nota 10 pra dublagem, tá? Que teve um empenho muito legal nessa série. E você vai falar, poxa, mas o Paul... Mas o Mark Paul, porra, não tá velho? Cara, essa galera do Elenco Antigo, tá... Porra, pra se passar, eu tenho 30 anos, né? Se eles não estão beirando os 50, eles já estão na casa dos 50. Mas é uma galera que pode dizer até que envelheceu bem, tá? E retorno pra esses papéis tanto tempo depois. Pra quem não sabe, a série teve, acho que, uns dois filmes pra TV, tá? Além da série, que durou de 89 a 93, que foram 4 temporadas. Tiveram, acho que, duas longas pra TV também. Se você é fã e não sabia, procura aí, tá? Agora, a série, vale a pena? Vale. Ela não tem nenhum subtítulo. Ela é Save by the Bell, que é o título da série original. É uma galera do barulho, tá? Como está no HBO Max também. E é isso. É um revival, cara. Eles conseguiram realmente ressuscitar a série e o elenco. E trouxeram um negócio bem bacana. Que, como eu disse, tá cansado de ver essas séries com lacração e bababá? Cara, assiste essa que é bem legal, tá? Eu curti. Se você assistiu, comenta aí, tá? Vamos interagir. Agradecendo a vocês sempre que assistiram o vídeo aqui até o final, tá? Curtiu? Compartilha. E até a próxima. Cinefilos na área. E dessa vez eu tô aqui pra falar sobre a... Fala, galera. Cinefilos na área. Dessa vez pra falar sobre o revival de Save by the Bell, tá? Uma galera do barulho. Lembra lá das tardes de... Dois anos... Dois anos... Dois anos... Dois anos... Dois anos... Obrigado.